Nesta imagem, dá para ver que logo que o motorista desce, o palio começa a se movimentar. O veículo segue desenfreado de ré pela rua Desembargador Eurindo Neves, no bairro São Francisco. O condutor da caminhonete freou para não ser atingido. O carro cruza para o outro lado da pista e só para quando bate no HRV que estava estacionado. Foi na quarta-feira, pouco antes das cinco da tarde, mas a proprietária só viu o estrago horas depois. Eu estacionei o carro de ré na minha mãe para me encarregar meu carro e aí que eu fui ter a surpresa na hora que eu fui abrir o porta-mala. Eu vi o carro batido e fiquei sem entender nada porque eu não tinha visto. Maria Emiliana conta que no outro dia voltou ao local para tentar descobrir o que havia ocorrido e ao chegar já viu indícios. Já consegui ver os estilhacinhos do rabicho, da câmera de ré, tudinho ali no chão. Aí eu falei, realmente foi aqui. Aí eu fui atrás das câmeras dos vizinhos para ver se alguém tinha visto alguma coisa, escutado, se alguém poderia me fornecer as imagens. E ela conseguiu várias imagens de câmeras de segurança. Ele ouviu da conveniência o barulho e ele saiu correndo da conveniência na hora. Ele foi até o carro, ele viu o estrago, colocou a mão na cabeça, entrou no carro, puxou o freio de mão. E aí ele entrou no carro, estacionou um pouco mais à frente e saiu do carro, fez algumas ligações, entrou no carro e simplesmente foi embora. Mas não foi pelos vídeos que identificou a placa do Palio Prata. Como ele foi numa conveniência, eu fui atrás da conveniência também para conseguir as imagens. Um dos funcionários me mandou mensagem e me falou que ele viu o acidente, que ele anotou a placa, porque ele ficou com medo do carro fugir e realmente o carro fugiu. Além de estragos na lataria e no para-choque, o porta-malas está fechando com dificuldade. Maria Emiliana ainda lembra que o prejuízo só não foi maior, porque o carro dela não bateu no que estava estacionado na frente. Ela já registrou o boletim de ocorrência e com a divulgação do caso, pretende encontrar o condutor do Palio para ser ressarcida. Até porque o carro é a ferramenta de trabalho dela. Acidentes acontecem e realmente eu esperava que na hora que eu vi um homem ainda, que ele tivesse o bom senso, deixasse um recado no meu para-brisa. Olha, aconteceu isso. Depois me explicasse, olha, eu fugi porque eu estou com o meu carro com restrição, estou com o documento atrasado e eu não podia ficar ali e tal. Enfim, ele poderia ter dado várias desculpas, mas se justificar depois, mas ele poderia ter agido de boa fé, ter deixado o contato dele ali e não ia precisar todo esse burburinho.